vamos que vamos minha gente, vamos que vamos olá a todos, boa noite, olá a todos, boa noite boa noite, bem-vindo na TV do Nongo bora continuar galera, bora continuar assistindo aqui acompanhando os views do canal TV do Nongo mostrando pra você e para o mundo todos os eventos que acontecem dentro da cidade de Marco especialmente hoje e as demais que vão vir, irão acontecer eventos esses que são políticos, já aconteceu aí o acarriato no período do meio-dia agora tem um candidato aqui que está fazendo visita na casa das pessoas das pessoas e seus simpatizantes que estão aqui presentes eu vou virar aqui pra vocês a cama, pra vocês conferirem juntamente comigo aqui no canal vocês vendo que esse aqui, esse que está saindo aqui, é o candidato a prefeito da cidade de Marco, o Erasmus, eu vi isso aí, o Jailson também Jailson da Picanha, lá da comunidade Triângulo vamos que bora, bora continuar, vamos caminhar, bora ver, bora assistir todo esse movimento toda, vamos dizer assim, estamos vivos com o que está acontecendo aqui dentro da cidade de Marco a primeira aconteceu no meio-dia e agora está acontecendo aqui e agora está acontecendo aqui tem pessoas vaiando, isso é comum, é normal, isso é francesa lústica onde existe comunidade que tem pessoas que não aceitam que não aceitam a entrada do político, tal seja ele, mas isso é comum, isso é de praxe, como já aconteceu várias vezes aqui na cidade e bem gente, bora continuar, bora acompanhar todo esse movimento da política aqui na cidade de Marco juntamente comigo aqui, bora, 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 vamos ver, bora assistir, vamos compartilhar, peço a você também que vai assistir daqui a pouco e deixe o seu comentário, deixe o seu comentário, ative o sininho, deixe o joinha, tá? e é, o YouTube, tomar conhecimento que você está, se está, é, dando encargamento para o canal isso é super legal, é bacana, tá bom? Fico bastante, muito, muito, muito contente com isso como falei, eu fico bastante ameaça, muito feliz, muito contente, é, está fazendo esse conteúdo para vocês mas claro, eu preciso que vocês compartilhem o canal, se inscrevam no canal, tá bom? para, se inscreva no canal, e se inscreva no canal em, por favor, para, se inscreva no canal, tá bom?